Pato Futsal e Laranjeiras do Sul voltaram a se enfrentar na temporada, após os jogos da Copa do Brasil, agora valendo pela 17ª rodada da Série Ouro. E no começo de jogo, um domínio do Laranjeiras. Mesmo desfalcado, partiu para o ataque. O Pato só foi criar oportunidades na reta final do primeiro tempo. O time chegou, mas faltava qualidade na finalização. O Operário teve boa chance com o Dário, que acertou a trave de Dudu. E com isso, a primeira etapa terminou em 0x0. Na volta do intervalo, o Pato melhorou. Partiu para o ataque, obrigando o goleiro Veloso a trabalhar no jogo. A partida ia ficando no 0x0, mas no passe de Matheus, São Pedro falhou e Sinuê não perdoou. 1x0, Pato. Sinuê. O gol fez o Operário partir para o ataque. Foi quando apareceu o goleiro Dudu. Foram várias defesas para segurar o resultado. O Operário partiu com o goleiro Linha. E faltando menos de um minuto, o Pato roubou a bola e Matheus de longe fechou o jogo. 2x0, Pato. O resultado deixa o Pato na 5ª posição da tabela, com 24 pontos. Os Saib para o